Sidney Magalhães Sidney Magalhães mais conhecido como Sidney Magal nasceu no Rio de Janeiro no dia 19 de junho de 1950 Sidney se iniciou na música com a intenção de cantar Poça Nova mas Vinicius de Moraes que era primo de sua mãe o desaconselhou por conta de seu porte e de sua beleza começou então cantar rock samba, música italiana e francesa sob o nome Sidney Rossi chegou a gravar um compacto para a CBS intitulado Tema de Amor mas a canção não obteve sucesso partiu então para a Europa em 1971 onde excursionou com um grupo folclórico de música brasileira no ano seguinte voltou ao Brasil e começou a se apresentar em bares, churrascarias e casas de striptease foi em uma churrascaria na Barra da Tijuca que Sidney foi descoberto pelo produtor argentino Roberto Liv Roberto transformou Sidney para que ele adotasse o estilo cigano de se vestir e se apresentar e controlava seu repertório e sua participação em entrevistas seu primeiro sucesso foi o compacto Se Te Agarro com Outro Te Mato incorporando elementos da música cigana da música disco e da música latina se tornou presença constante em programas populares de televisão em seus dois primeiros LPs Sidney lançou outros dois grandes sucessos Meu Sangue Ferme Por Você e Sandra Rosa Madalena Sidney passou a sofrer assédio extremo das fãs para escapar delas e conseguir chegar ao palco nos locais em que se apresentava em segurança ele precisava entrar pelas portas dos fundos nem que elas tivessem que ser abertas na hora com uma marretada como aconteceu na inauguração de um shopping em Salvador quando sua carreira decolou e ele passou a fazer até três shows por noite uma ambulância foi contratada para garantir que ele chegasse aos compromissos a tempo sua carreira no cinema também começou por influência de Roberto que queria fazê-lo um artista multimídia como Roberto Carlos Paulo Coelho que havia acusado Sidney de ser um cigano de Araque na letra da canção Arrombou a Festa 2 foi contratado para escrever o roteiro de Amante Latino a estreia de Sidney no cinema como protagonista o filme levou 800 mil pessoas ao cinema número considerado expressivo na época em 80 a Filipe quis mudar seu estilo e transformou-o num cantor romântico se a persona se engana o primeiro disco desta fase o amor não tem hora para chegar foi um fracasso de vendas fez despincar a demanda por shows e culminou no fim da parceria entre Sidney e Roberto seu maior sucesso é Sandra Rosa Madelena muito executada em programas como o de Silvio Santos e Chacrinha entre o final dos anos 70 e o início dos anos 80 um dos pontos altos de sua popularidade foi no início dos anos 90 com a efêmera explosão da lambada Celia Magal tornou-se um dos maiores ícones dessa época explodindo com a música Me Chama Que Eu Vou que foi inclusive tema da novela Rainha da Sucata da Rede Globo seus shows atraiam um público na maioria feminino que ao final atacava o ídolo buscando levar pedaços da roupa como recordação nos anos 90 buscou mudar um pouco a sua imagem gravando CD de Jazz e Passa Nova acompanhando de uma orquestra em seguida regravou seus antigos sucessos para a coletânea discoteca do Chacrinha em 2003 e 2004 Magal foi destaque em mais duas novelas da Rede Globo em Cuba na Khan ainda ele compareceu com uma música na trilha sonora da produção em Da Cor do Pecado voltou a trabalhar como ator não só conquistando novos elogios da crítica como também consolidando sua imagem junto ao público infantil o descobrimento da música de Magal principalmente pelas novas gerações ganhou força em janeiro de 2005 quando o programa fantástico da Rede Globo lançou um clipe da música Tenho em uma versão totalmente repaginada com direção de Pedro Becker e participação da atriz Débora Falabella e do jornalista e escritor Chico Sá Casado há 27 anos com Magali West tem três filhos é uma pessoa tranquila prefere a vida diurna e gosta de coisas simples como reunir os amigos para um churrasco ir à praia ou simplesmente ir ao supermercado para fazer compras mora na Bahia e adora ficar em casa com a família onde sempre promove sessões de cinema com direito a pipoca e Guaraná então no com � whatnot ou no em non す o é com Legenda por Sônia Ruberti